Mesa farta, supermercados da região esperam aumento de 6% nas vendas para as compras de ceia de Natal em comparação ao mesmo período do ano passado. Frutas, bebidas e laticínios devem ser os produtos mais comercializados, mas especialistas recomendam, a pesquisa de preços continua indispensável. Duas pessoas ficam feridas em acidente entre uma moto e um ônibus do transporte coletivo em São José dos Campos. Litoral Norte segue em alerta por conta da velocidade dos ventos, que pode chegar aos 70 km por hora. Hoje, em São Sebastião, barcos ficaram encalhados na praia de São Francisco e acúmulo de chuva na rodovia dos Tamoios chegou aos 89 milímetros nas últimas 72 horas. Incentivo ao empreendedorismo, o projeto itinerante da Prefeitura de Taubaté leva orientação e oferta de serviços para estimular a formalização de novos negócios nos bairros da cidade. Maratona de descontos, Procon de São José dos Campos monitora comércios da cidade para evitar promoções enganosas durante a Black Friday. Estreia na Superliga Masculina de Vôlei, primeira partida do Taubaté na competição é contra o Blumenau, logo mais no ginásio do Abaité. E ainda, festival em Taubaté promove a inclusão e reúne quase 500 pessoas. Quarta-feira, 13 de novembro. Bem-vindos ao Bande Cidade. Boa noite pra você. Olá, muito boa noite. Muitos supermercados da região já estão no clima do Natal e, aos poucos, as prateleiras começam a ser ocupadas por itens tradicionais nessa época, entre eles o panetone. Olha, Rose, uma pesquisa da Associação Paulista de Supermercados espera um aumento de 6% nas vendas em comparação ao Natal do ano passado. Produtos como frutas, bebidas alcoólicas e laticínios devem contribuir para alta nas vendas do setor. Segundo profissionais da área de economia, para o consumidor vale a velha dica, pesquisar para encontrar os melhores preços. Prateleiras cheias e reposição rápida. Esta é a correria nos bastidores dos supermercados da região para atender a demanda de consumidores que aumenta e compra mais nesta época de festas de fim de ano. Nos corredores, já tem gente de olho nos produtos da ceia de Natal. O panetone, por exemplo, já rouba a cena. Mas antes de levar para casa, a Iracy prefere fazer uma pesquisa de preços. Eu passo em todos os mercados da região. Eu preciso de uma quantidade grande e aí eu tenho que ter um bom preço. O Márcio também está de olho nas ofertas. Escolheu este panetone para experimentar e entrar no clima do Natal. Estava passando pela gôndola e vi R$ 7,99, achei um preço muito legal. Então, eu e minha esposa, a gente vai estar fazendo essa experiência, vendo se realmente é um panetone que possa estar oferecendo para a família. Então, a gente vai estar fazendo esse teste. Mas tem consumidor preocupado com os preços. O seu José, por exemplo, já percebeu que alguns produtos estão mais caros. Acabei de ver o preço do panetone. Para mim, eu acho que o preço do panetone está bem salgado. E tem outros produtos de Natal, castanha e outras coisas a mais aí, que está muito caro. Para quem ganha um salário pequenininho, fica difícil fazer uma ceia de Natal. Mas a gente dá um jeito, a gente se arruma de outra forma e vai sair uma ceia de Natal. Para receber os produtos da ceia natalina, este supermercado de São José dos Campos já entrou no clima, com decoração típica. Por aqui, a expectativa é aumentar as vendas em 10% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Para isso, as contratações já começaram. Serão 30 funcionários temporários contratados. Chega o final de ano, lógico, a demanda aumenta e a gente precisa realmente de uma força maior da mão de obra. Essa mão de obra já está sendo vindo contratada, já a partir do mês de novembro. A gente tem o final do ano, há uma demanda, há um aumento de atendimento. E olha, a expectativa de crescimento é boa, não é apenas para esse supermercado não, e sim para todos do setor. Essa é uma projeção da Associação Paulista de Supermercados, que prevê um aumento de 6% nas vendas do Natal em relação a igual período do ano passado. A economia começou a se recuperar, principalmente no nosso setor, nos últimos dois, três meses. Por isso que a gente acredita que deva crescer em torno de 5% a 6%, puxado principalmente pelos produtos sazonais de Natal, como as aves, as frutas, o panetone. Dezembro deve ser mesmo o carro-chefe das vendas, com expectativa de 24% de aumento no faturamento em relação aos demais meses do ano. Ainda de acordo com a Associação Paulista de Supermercados, os produtos que devem puxar este aumento são as frutas, com o crescimento de vendas esperado em 80%. Bebidas alcoólicas com alta de 53% no faturamento e os laticínios, expectativa de 67% de aumento. E já é bom se preparar para o aumento de preços no período. Os panetones devem ficar 13% mais caros. Espumantes, alta prevista, de 1,5%. Para dezembro, o azeite deve ficar 0,5% mais caro. Na contramão, as frutas de época, como pêssego e romã, devem apresentar uma queda de 3% nos preços. A pesquisa sempre vai ser um grande fator que vai determinar uma boa compra. Para o consumidor, vale a dica de aproveitar as oportunidades. Sempre o consumidor tem que defender o bolso dele. A pesquisa é uma ferramenta com ótimo custo-benefício para que isso aconteça. Então, ele pesquise bastante, escolha o que ele quer e, a partir de uma pesquisa, encontre melhores preços. A General Motors, de São José dos Campos, abriu hoje mais um plano de demissão voluntária, desta vez voltado para trabalhadores com algum tipo de lesão. Os interessados têm até o próximo dia 25 de novembro para aderir ao PDV. Entre os benefícios estão pagamentos proporcionais de salários extras e até um veículo da fabricante. No início do mês, a GM já havia aberto um PDV que contou com a adesão de 41 funcionários. A medida faz parte de um plano de reestruturação da empresa. Duas pessoas ficaram feridas numa colisão entre uma moto e um ônibus do transporte coletivo ontem à noite em São José dos Campos. O acidente foi na Avenida 23 de dezembro, no bairro Jardim das Cerejeiras, na zona leste da cidade. O motorista do ônibus teve uma fratura exposta e foi levado para o pronto-socorro da Vila Industrial. Já o motociclista foi resgatado em estado grave e encaminhado para o hospital municipal. Quatro armas de fogo e partes de ossadas de animais silvestres foram encontradas hoje numa casa no bairro Barretos, em Santa Branca. O dono do imóvel, um idoso de 80 anos, foi preso e liberado após o pagamento de fiança, no valor de R$ 2 mil. Ele vai responder por posse legal de arma e crime ambiental. Só neste ano, a Polícia Ambiental já apreendeu cerca de 260 armas e prendeu 157 pessoas em flagrante. Depois do intervalo de olho nas promoções enganosas, Procon de São José dos Campos fecha o cerco e monitora estabelecimentos da cidade para evitar abusos. E ainda, a Prefeitura de Taubaté incentiva a regularização de comércios em bairros da cidade. Agora, 6 horas e 57 minutos.